Bom, vamos lá. Na próxima que eu não ganhar eu tô fora. Tentar ganhar as próximas, as últimas quatro. Vou jogar uma Grunfield pra variar um pouco, vai. Ixi, vai dar confusão, já tô até vendo. A linha é mais tensa aqui da Grunfield. Tem várias linhas possíveis aqui, né? Vou jogar a linha mais antiga aqui, o cara deve estar super afiado. Eu não olho isso aqui faz tempo. H4 direto, acho que torre D8 mesmo, né? Cavalo B5, D7. É assim mesmo? A6, né? Ó, 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 levando mate aqui já. Não tá caindo D4 direto? Tá caindo D4 direto? É. Vou confiar no A6 aqui. Acho que é assim a variante. Acho que o Iago jogou assim uma vez, de brancas. É. Acho que é bem assim mesmo. Cavalo D5 agora, eu acho. Posso estar confundindo muito e posso estar perdido já, tá? Tá rolando Taita e Tuesday aqui, isso mesmo. Eu tô fazendo, passando vexame como sempre. No torneio da tarde. 2 e meio em 5 por enquanto. Acho que a gente tá jogando uma variante teórica aqui ainda. Tem pressão. Tem pressão. Foi Dama F4 que o Iago jogou, se não me engano, aqui. Dama H6... Dama H6... Dama H... Opa, tá engasgando. Dama H6 eu tenho Dama G7. Pode dar fé assim do Iago. Acho que o cara jogou Dama F6 aqui. Dama F6... Dama F6... Ah, Dama F6. Foi assim mesmo a partida. Eu acho que é o Iago de brancas contra o Marcos Hager. Que é um cara que já chegou a 2.700. Um austríaco. Marcos Hager. Um cara bem forte. E Dama C7, bispo D7. Foi assim a partida. Eu ficaria bem feliz se foi assim mesmo. Geralmente a memória é uma das melhores nessas... Pra lembrar essas coisas, mas... Posso tá confundindo também, né? Acho que foi isso mesmo. E tá chegando um torre C8 aqui rápido, né? Não, as minhas principais não tô jogando todas as minhas. Tem razão mesmo. Douglas. Também estamos focando na diversão aqui no momento. Não posso jogar RH8 agora? Porque esse cavalo C4, Dama D7... Pode ser chato. Também acho que talvez não seja tão grave, né? Mas... Tô pensando se eu tirar o rei... Ele não tem alguns problemas? Tem 2C8 chegando. Rei G7, talvez. Difícil escolher aqui. Acho que rei G7... Tô sentindo que rei G7 é um pouco melhor. Esse Dama H2, H5 mesmo, paciência. Não, o turno é muito difícil sempre, nossa. As partidas sempre muito duras. Me aceitou IC8? Me aceitou IC8? Me aceitou mais ou menos, porque ele tem o Dama H2 intermediário, né? Deixa eu falar que eu ficaria feliz de ter lembrado a variante só. Dama H2, H5... Tá interessante pra mim, né? Toi C8, cavalo A4... Tem um Toi C3. Acho que ele jogou Toi C3 na partida. E5 Dama F4 check eu jogava. Na variante que você tá falando. Toi C3 agora não dá nada, né? Acho que só empata. Vou deixar no bolso aí. E aí... Ah, se bem que agora eu perdi um pouco da força, né? Bem confuso tudo isso, né? Torre D1 ele vai jogar. Não, rei B1 ele tem que jogar, né? Ah, daí check... É, tá bom, miss B5, gostei. Cavalo F4. Caraca, os caras são muito loucos. Bom, se não for agora não vai ser nunca, né? Pois é. Não tem nada ameaçado aqui, com check, né? Pelo menos. Acho que cavalo C4, mas... Ou cavalo A4? Não, cavalo A4... Tem G4. Cavalo H5 e dama G3. Mas aí eu como e rei H6, eu não via como segue. Cavalo H5, GH, dama G3 e rei H6, né? E bispo C4, bispo C4... É, bem que eu não tô vendo como é que eu sigo, né? Mas dama B4 no mínimo empata, né? A não ser que ele tire essa casa de C3 da minha dama, né? Tipo, T4 e C1. Ah, esse é chato. Hum, esse eu viajei totalmente. Vou jogar esse. Ah, não, não, tá bom. Dama E4 tá caindo, né? Provavelmente ele tá... Eu não sei mais. Vou parar de dar opiniões aqui. Eu vou seguir o fluxo só aí. Fazer lance. Deve estar interessante aqui. Torre 1 ele vai jogar. É bem lance de ping, assim. Entorta minhas peças. Dama G4, torre G1. Vou jogar HG, eu acho. Vai escapar mesmo? Sério? Então, dama E3 cheque se precisar, né? Agora não tem uma D2. Essa que é a minha ideia, né? Acho que eu ia ter tirado o rei antes. Não jogando pelo prazer aqui, né? Sem empate. Dama C2 não dá também. 2G3 não dá. Cavalo sai. Parece muito perigoso, pode ver se o D3, né? A torre TNG1 tá caindo. Cheque. Vou botar mais uma peça no ataque. Toquei o cavalo aqui. Deixei a dama sem sair. Tem o bispo H7, né? Mate não. Esse eu vi. Dama D3, dama D4 pra trocar as damas. Vamos jogar o finalzinho. Aí ganhamos. Jogar o finalzinho, vamos lá. Dama D1 talvez desse mate, né? Na verdade. Opa. Quase entreguei geral aqui. Esse eu não entendi. Aí sim. Ganhamos. Caraca, partida tensa. Caraca, legal partida. Caraca, legal partida. Muito obrigado. É. Obrigado.